Olá, estamos iniciando mais um olhar especial e hoje nós estamos aqui com muita gente para falar de esporte, vela adaptada. Olha, não percam que vai ser muito legal. Bom, hoje o Valdir está participando aqui com a gente, Valdir Pinheiro, fazia tempo, né Valdir, que você não vinha aqui com a gente. E quem vai falar de vela é Honório Luiz de Carvalho Rocha, obrigado Honório por estar aqui com a gente. O Honório é analista de sistema e pratica vela adaptada. E também Evandro Luiz Silva de Léo, conhecido como Léo, né? Que trabalha com marketing, né? Exatamente, obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, participando do olhar especial, falando aí de esporte. E Cris, eu quero agradecer mais uma vez de você estar aqui presente com a gente. A Cristiane de Souza é nossa voluntária de Libras, né? E vai participar junto aqui e nós vamos interagir. Então vamos começar. O que é vela adaptada, Honório? Vela adaptada é o esporte que propicia ao deficiente físico poder velejar, usar um barco a vela para se locomover. Ou para praticar esporte ou para fazer vela de cruzeiro, que é passear assim, pura e simplesmente. E como que você chega na vela? Você parece que antes andou jogando basquete? É, acho que a porta de entrada da maioria dos deficientes é o basquete, né? Porque é o que é mais divulgado, é o esporte mais conhecido. A vela até mesmo para quem é andante, ela não é muito conhecida. Embora o Brasil, dentro do mundo esportivo de vela, é um país super respeitado. Nós temos os grandes campeões como Las Grael, Robert Scheider e tem os mais antigos também, tem bastante tradição na vela. O Brasil, em vez de ser o país do futebol, se fosse no ambiente olímpico, ele seria o país da vela, porque é o esporte que mais medalha olímpica trouxe para o Brasil. É mesmo? E você estava dizendo que Las Grael acabou de ganhar? Acabou de ganhar o campeonato mundial da classe Star. De vela? De vela. É uma classe muito tradicional na vela e super competitiva. E você estava dizendo que Las Grael, ele não compete em Paralimpíada. Não, ele compete na Olimpíada mesmo. Então, eu não sabia, gente, mas assim, a pessoa com deficiência pode participar de uma Olimpíada sem... É uma Olimpíada. É uma Olimpíada, sem nenhuma restrição com relação a... Como aconteceu no caso do Pitóris, que teve que pedir, entrar na justiça e tudo. No caso da vela... Conta para a gente isso daí, que eu não... É, o Pitóris é aquele bem amputado da África do Sul, que correu na Olimpíada em Londres, mas que ele teve que entrar na justiça para conseguir poder correr, porque diziam que aquela prótese que ele usa favorecia na corrida... No caso, ele é amputado. No caso, ele é amputado. Bom, gente, vocês não estão sabendo... Amputado não, foi deficiência já com gênero, ele não tinha as duas pernas. Ah, não é amputado. Não, não era amputado. No caso, o seu, Léo, você é amputado. Sou, sou amputado. Você poderia mostrar para a gente? Eu falei para ele que ele ia levantar as calças, né, Valguer? Pois eu entendi que não era baixar, era levantar. Mas você pode mostrar para a gente como é que é? E assim, você estava dizendo que você era da Marinha. Exato. Como é que foi esse acidente? Esse acidente, eu estava saindo do quartel, né, para ir para casa, quando eu estava saindo de moto, quando eu sofri um acidente. O caminhão me pegou, então eu tenho uma amputação transfemoral, mais ou menos uns quatro dedos, fui amputado quatro dedos acima do joelho. Eu tenho um coto longo, né, e tenho todos os músculos da coxa. E isso ajudou para que você continue a ter no seu movimento? Exato. Ajuda eu ter mais força para tocar a prótese, né, para ter mais forças para andar. E como foi essa reabilitação? Há quanto tempo aconteceu esse acidente? Há exatamente sete anos. Pouco tempo. Exatamente. E você já está até praticando esse esporte à vela? É, agora eu entrei para a vela adaptada, tem um ano e meio. E essa reabilitação sua, onde foi? Foi no Instituto Lucimão Toro. Que dizem que é excelente. É excelente, é muito bom para a reabilitação de todos os níveis. E aí você antes já praticava esporte? Já, eu sempre, eu corri, corria, nadava, mergulhava. Então, claro, também por causa de ser militar, então o esporte sempre esteve muito presente. Foram praticamente quase dez anos na Marinha, né, até o acidente. Então, eu sempre pratiquei algum tipo de esporte. Atividade física era muito presente. Tanto aeróbicas quanto as outras, né, a parte de malhação, né, o condicionamento físico. Aí, a partir daí que eu sofri o acidente, eu achava que eu já estava limitado, mas não. Aí veio a oportunidade de praticar a vela, né. Olha só, que interessante. E achei, não, não estou limitado, então dá para fazer muita coisa. Aproveitando isso, Honório, a sua deficiência, como é que ela apareceu? Foi polio desde os dois anos de idade. Igual você, né, Waldir? Idêntico. Igual o irmão do Zezé de Camargo, Luciano. Não, eu sou mais bonito, Waldir. Hã? É, eu sou mais, eu concordo. Eles estão, vocês estão ouvindo, eles estão falando que eles são mais bonitos. Mas e aí, você, como é que foi então a infância, como é que foi essa evolução até chegar hoje nessa vela adaptada? Como é que foi esse esporte todo na sua vida? Eu acho que a infância é tranquila, que na infância, criança não tem preconceito, discriminado, nem sabe o que é isso, né. Depois que começa a crescer, é que começa... O problema são os pais das crianças. É, são os pais das crianças. Né, os adultos, né. Exatamente. Tá. Então, a infância, eu não me sentia com deficiência, foi tranquilo. E sempre estudei em escola pública, normal. Me formei, constituí uma família, eu tenho três filhos, três netas já. Eu ganhei de você. Já? Eu ganhei de você. Três netas? Seis filhos. É, ele não economizou, não. Não, mas esposa só tem uma. Era, não é que é. Agora, ele falou que só tem uma e você tem duas. Não, tem não, tinha. Que isso? Foi com duas, né. Ah, foi com duas. Uma de cada vez, né. É, claro. Não, no meu caso foi a mesma esposa, já tem 35 anos. Que legal. Acho que é 38. Ela que faz essas coisas. É, a gente que faz, a mulher. Tá. E aí, você, quando que você começou a fazer o basquete? Ah, o basquete eu comecei bem tarde. Eu tinha uns 40 anos quando eu comecei a praticar basquete. Aquela época não tinha, assim, incentivo, né. Não, não tinha nada. Você nem sabia que existia basquete. É verdade. Você tem pouco conhecimento, né. A natação, o basquete, são os esportes mais populares. A gente tinha pouco conhecimento. E você chegou a participar de um monte de coisa que eu vi lá no Jardim Bíblico. É, no basquete eu participei de um campeonato paulista. A gente foi campeão e tudo. Algumas coisas assim, mas... Tá. E fora isso, você... Mas é que no basquete é questão da idade. Você já não é que nem um molequinho que chega lá e te dá um dívida e você fica humilhado na frente dele. Esses esportes têm muito a ver com a idade, né. Ah, é? É, a vela não. A vela é um esporte que tem a ver com a experiência, com o seu conhecimento e com a sua habilidade. E o basquete também, desculpa interromper, tem muito contato, né. É, muito contato. Fica muito pé de homem suado. Eu fiquei assistindo uns aí. Falei, não parla comigo não. Mas então vamos falar dessa vela. Você falou que aí não tem muito limite para a idade. Como é que é? Porque a vela adaptada, principalmente, dependendo da sua deficiência, você vai fazer a adaptação no seu barco. Então, você não vai ter problemas com que você vai ficando velho, vai melhorando as adaptações. E você falou que são três pessoas no barco? O barco que a gente veleja são três pessoas. No caso, o Léo faz parte da equipe. Faz parte da equipe. Ah. Existem três modalidades paraolímpicas. A de um tripulante, que é um barco sozinho, parecendo um caiaque, que a pessoa veleja com ele. Tem um barco... O do Fernando? Fernando Fernandes? Não, lá é remo. É caiaque e a remo. Eu estou falando que o barco, a vela, ele parece um caiaque, mas tem duas velas. Bom, enquanto a gente está falando aqui, nós vamos ver no foto, né. Ah, vamos chamar o filme, para a gente já comentar do filme, né. Ah, sim, é. Muito interessante. Aliás, o Mackenzie que fez para vocês, a TV Mackenzie? Foi, a TV Mackenzie. Que bacana que foi essa... Quando teve o acidente do Las Grael, teve um pessoal que ficava no Clube Municipal de Esportes daqui da Prefeitura de São Paulo. E o pessoal começou a pesquisar e descobriu que existia a vela adaptada. Aí, eles resolveram criar um contato, o primeiro contato com o deficiente e a água aqui na represa. Não, 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 não. Obrigada. Muito legal. Então, isso é na Guarapiranga, esse é o barco de vocês? Esse é o barco que a gente usa. Esse barco é assim, os barcos paraolímpicos mesmo, eles são muito caros. Então, nós encontramos aqui uma solução para a gente, que foi a construção desse barco aí. Esse barco foi um projeto da Poli, da Politécnica da USP, foi um projeto de graduação e depois eles conseguiram um financiamento pelo FINEP e construíram o primeiro protótipo. Então, a gente conseguiu ter um barco de baixo custo e de excelente qualidade para a gente poder velejar. A gente fez um barco de acordo com as nossas necessidades, com as características que a gente precisava. Esse barco, depois, a gente, cada um desses barcos que a gente está lá, hoje em dia, a gente tem quatro barcos desses. Dois têm dono e um é do nosso clube mesmo e outro é um cara que foi sempre o nosso padrinho. Foi o que começou a vela mesmo, que foi um casal que começou com a gente, que é o Renato e a Berê. A Berê é fisioterapeuta e o Renato é médico. Então, acho que essa fusão aí deu certinho com a gente, sabe? A Berê até conheceu o Renato por causa da vela. E eles têm deficiência ou não? Não, não, não. O Renato é médico veterinário, por isso que deu bem com a gente. Mas, peraí, vocês fundaram o clube para Desportivo Superação? Vocês que fundaram? Isso, em 2002. Tá. O Renato e a Berê participaram e tudo e eles... O Renato, na verdade, um barco ainda é dele, ele deixa o barco para a gente utilizar. Entendi. Ele era um velejador, é assim, ele era um velejador e eu jogava basquete. Tá. Aí, quando houve o acidente do Lars Grael, eles resolveram, os velejadores, quiseram assim, ver como é que seria o deficiente velejando. Aí, eles convidaram o pessoal do meu time de basquete para ir conhecer a vela. Isso tem a ver com o acidente do Lars Grael? O Lars é aquele que teve acidente de barra. É, teve acidente que ele estava velejando em uma regata no Espírito Santo, aí passou uma lancha no meio do barco dele, quebrou o barco dele e amputou a perna dele. Sim. Aí ele... Bom, a gente precisa falar aqui do Aranha, né, gente? Porque foi o Aranha... Eu jogava basquete com o Aranha. Ah, então era isso. O Aranha falou que... Aliás, o Aranha falou que você é o pai dele. Ele me adotou como pai. Como filho, como pai. Enfim, e aí vocês se conheceram por causa do basquete. Do basquete, do basquete. Ah, tá explicado. Mas, gente, nós vamos ter que chamar o intervalinho, né, Valdir? Verdade. Não saiam daí, voltamos já já, falando mais sobre esporte e sobre a vela adaptada. Bom, gente, nós estamos aqui no horário especial, hoje falando de esporte, vela adaptada. E quem tá aqui com a gente, né, Valdir? É o Honório Luiz de Carvalho Rocha, aqui com a gente. E Evandro Luiz Silva de Léo, certo? Bom, eles são do Clube Paradesportivo Superação. Que eu tava vendo, inclusive, no site. Aliás, olha, tá aí o site pra vocês, o Facebook, pra ter mais informações sobre isso. Parece que tem até um projeto com criança que vocês estão desenvolvendo lá, que eu tava olhando, é isso? Isso, esse projeto começou, na verdade, em 2002, que a gente tenta dar a iniciação na natação pra crianças, crianças deficientes. Até as crianças que a gente começou na época, agora já são... Já estão tudo jovens. Tudo jovem. E se a pessoa quiser continuar com a gente na prática da natação competitiva, daí pode continuar. Ou então, se quiser conhecer a vela, participar da vela também, é só procurar a gente. Honório, e quem quiser ir até lá, passa o contato onde é, que lugar que é da Guarapiranga, né? Pra conhecer, porque diz que pode ir lá passear com vocês, é isso? Isso, pode conhecer a gente. Como é que é o custo disso? Pode ter aula? Pode ter aula. O que nós estamos fazendo é propiciando que as pessoas tenham um primeiro contato com a vela, conhecer o que é a vela. Porque normalmente as pessoas pensam que é barco a remo, que vai fazer força, ou que tem um motor pra levar. Não, tudo que conduz a gente é a vela. É o vento. A vela é o vento? Eu também achava que isso ia motor, não tem? Não, não, não tem motor, é o vento. O motor é o vento. Nossa, mas lá venta tanto assim? Venta. Os ventos aqui de São Paulo. É que a gente não nota por causa desse monte de prédio, mas tem bastante vento em São Paulo. E aí você falou que tem três pessoas no que vocês praticam, é isso? No barco que a gente pratica, pra competição são três pessoas. Mas, por exemplo, pra fazer um passeio, a gente consegue botar até seis pessoas num barco desse. E você, no caso você é cadeirante, em que parte que você fica do barco fazendo o quê? O Léo, ele joga o corpo pra lá, levanta, vai pra lá e pra cá, é isso? É, eu cuido da vela mestra. Nossa senhora! Que é a maior vela que tem no barco. Olha uma adaptação, tá vendo? Uma adaptação que tem, tem um banquinho, tem uma travessa pra ele passar de lado, porque ele tem uma lesão muito alta. Então ele tem dificuldade de equilíbrio e tudo, ele teve que fazer as adaptações pra ele. Olha a hora que virou ali, ó. Eu tô querendo ir, mas eu tô com medo. Não, não, mas aquilo lá é tranquilo. Eles põem um colete em você. E você fica onde, então, Honório? É você que tá ali? Não, não. Ali não? Tá. Ele é o Timu que tá. Ele é o timoneiro do barco. Nós estamos nesse aí. Ó, a Mônia, aquela... A Mônia e o Léo. A Mônia, que já fez o programa com a gente. É, são três posições. O timoneiro, quem leva aquela vela maior, aquela mestra, e quem leva a vela da frente. Você faz o quê? Eu fico como timoneiro, mas posso fazer qualquer uma das funções. E o Léo? O Léo fica com a vela grande. A vela grande. A vela grande. Ó, esse é o projeto de natação nosso. Então lá, como é que é o nome do clube? Clube Paradesportivo Superação. Tá. Esse é o nome que a pessoa vai chegar lá, na Guarapiranga? Não, eu acho que é melhor marcar com a gente no site, pra saber marcar... Pode mandar um e-mail pra gente, ou mandar pelo Facebook, qualquer contato, pra gente combinar. Fica melhor do que a pessoa aparecer lá. Entendi. Nós estamos no clube... Olha lá as crianças. Na vela, nós estamos no clube Asbaque. É a Associação dos Servidores do Banco Central. Ah, tá. E a gente tem um convênio com eles e os barcos e tudo fica lá no Asbaque. Tá. Guarapiranga é aqui em São Paulo. Guarapiranga é aqui em São Paulo. Mas assim, quem tá lá nos assistindo, por exemplo, chegou lá na Bahia o programa, ou no Espírito Santo, ou no Mato Grosso, porque o programa vai aí pra 66 cidades. Quais as dicas que você dá pras crianças, os jovens com deficiência, entrar nesse mundo do esporte? Você acha importante o esporte, vocês aí, né, Waldir, pra pessoa com deficiência, pra inclusão? Ele tem que começar na escola. Na escola. Na escola. Tem que ser... Na verdade, é o professor de educação física de todas as escolas que acho que é o ponto de entrada de qualquer deficiente no esporte. E você brincava? Eu brincava, mas não fazia educação física. Não fazia? Meus professores nunca orientaram a eu fazer, porque naquela época, deficiente não podia fazer esporte. E hoje, você tava dizendo, tem o pessoal cego, joga futebol? Tem o futebol de cinco, é um esporte que foi desenvolvido aqui no Brasil, o Brasil é tetracampeão no futebol. Como é que chama esse esporte? Futebol de cinco. Ah. Que são cinco jogadores de cada lado. Aproveitando esse momento da Paralimpíada Rio 16, o esporte, a educação física, o que vocês têm a dizer? Pra quem tá assistindo aí, o que vocês acham importante? Eu acho que esse momento é importante é levar informação pras pessoas de que o deficiente pode praticar esporte. Todo mundo acha que... sempre vai ter um esporte que você se adeque a praticar. Se não for vela, é natação, basquete, bota, qualquer coisa. Ele é importante pra própria inclusão do deficiente dentro da sociedade. Depois que você começou a praticar esporte, como é que foi sua autoestima? Melhorou muito? Ah, melhorou. Minha mulher gostou muito, minha família, minha mulher adorou. Ficou mais tranquilo. Eu era muito chato. Ficava em casa, você não tem muito o que fazer. Você só vai pra trabalho, casa, trabalho, casa, sabe? Ah, que legal. Uma das coisas que me ajudou muito, quando eu comecei a participar de piloto de kart, foi quando eu recebi uma premiação. Eu nunca tinha recebido uma premiação na minha vida. É mesmo, Waldir? Puta, aquilo foi a maior felicidade da minha vida. Que legal. Aí foi quando eu comecei a incentivar mais e mais que as pessoas, principalmente com deficiência, pratiquem esporte. Vamos perguntar pro Léo. Léo, e você? Você falou que tá um ano e meio na vela? É, um ano e meio na vela. Adaptada? Na vela adaptada. E como foi chegar nesse grupo aí? Depois do acidente, a deficiência, teve... Ou isso ajudou de alguma forma? É, então, sim, praticar esporte, como a Honório falou, a autoestima, né, ela fica num grau muito elevado, é muito bom. Tanto pro seu ego, né, quanto socialmente, no seu convívio social. Então, se você tem uma autoestima, ela tá positiva, você, o convívio com as pessoas se torna mais agradável. Você não fica chato, né, você não fica reprimido. Exato. Então, você se sente bem. Eu cheguei na vela, eu tava trabalhando num evento de vela, da classe Star, quando eu conheci o Ivan, o Ivan Quirico, que tava, ele é amputado, e tava participando desse campeonato. E ele me convidou pra conhecer o Superação, né, então marcamos de velejar um final de semana, eu, e a partir daí, não parei, não parei mais. Né, eu continuo, fui velejando, a gente foi participando das regatas, quando a Honório o convidou também pra fazer uma... A gente falou, vamos montar uma equipe por causa da nossa pontuação. E como é que vocês se conheceram? Lá no clube. Lá no clube. Ele me convidou, vamos fazer uma equipe e vamos começar a treinar com disciplina, com pontualidade? Vamos, né? Aí a gente começamos esses treinos mais assíduos e até a gente participar do campeonato paulista. Ganhamos o campeonato paulista e agora a gente vai pro brasileiro, né? Olha que chique, gente. Olha só, vamos pro brasileiro. Uma coisa no dia a dia, aqui na Guarapiranga, a gente veleja contra as outras pessoas que andam, não são deficientes. É, não tem essa. É, porque não, nós temos os campeonatos paraolímpicos que são só de deficientes, mas no dia a dia a gente participa das regatas que tem na Guarapiranga. E é muito gostoso ganhar deles. Aliás, apareceu nesse filme aí. Quem quiser assistir esse filme inteiro, acho que tem no Facebook, né? Tem, tem. Porque eu vi lá que ela até fala que vocês ganharam no filme. Isso, ela foi velejar com a gente e a gente ganhou numa regata lá. E falando de Paralimpíada, aproveitando aí a Rio 16, né? A gente estava comentando, né? Que o primeiro jogo foi, parece que em 1960, em Roma, Itália, né? É, os Jogos Paralímpicos foram lá, o primeiro. Antigamente falava Paralímpico, agora está Paralimpíada, né? Paralímpico. Paralímpico, Paralimpíada. Mas foi um médico, né? Então... Foi em Mendengrin, na Inglaterra. Não, só que as primeiras competições aconteceram na Inglaterra e por conta da guerra dos militares que tinham a deficiência, então ela entrou esses jogos para competições. É, para desenvolver um pouco o esporte com... A reabilitação. A reabilitação. Para melhorar a saúde, né? Certo. E interessante isso, né? E hoje, eu estava vendo aqui, parece que tem 27 modalidades que fazem parte da Paralimpíada. Parece que em torno disso... Eu não sei a quantidade, eu sei que está bastante coisa. Parece que tem duas que estão estreando agora. É bem bacana. O Paratriatron está estreando agora no Rio, né? Como é que chama? Paratriatron, que é o Aranha... E o Aranha... E que o Aranha vai participar, não é isso? E vai participar, um torcendo para ele. Ah, com certeza. E a gente já até pediu para ele, vem, volta aqui com a medalha. Mas então, quem está lá nos assistindo, o que é... Bom, nós falamos da educação física, da importância da educação física... É porque é na escola que nasce o interesse pelo esporte. Sim. Isso que é o mais importante. Mas olha, eu que sou lá do interiorzão, cidadezinha desse tamanhozinho, 5 mil habitantes, de onde eu venho, lá não tinha piscina, gente. Então, a gente ia para onde? Para o Rio. Então, a gente brincava no Rio. Eu acho que levar os filhos para o Rio, brincar na água, isso é demais. É fantástico também, não é? Também. Acho que qualquer atividade desse tipo é ótimo para a criança. Para ela começar a ter esse primeiro interesse pelo esporte. Para chegar até numa medalhinha, quando ele falou que aí vem a grande importância. Um troféu. Exato. O importante é sair de casa. É. O importante é sair de casa, ir testando os esportes, é natação, é o basquete na cadeira de rodas, é o golbol, é o voleibol sentado. É o kart. O kart, exato. Vai testando. Uma hora vai despertar. Para ver o que a pessoa gosta. Exato. Vai despertar aquele interesse. E você, às vezes, você nem vai perceber e vai já estar praticando aquele esporte mais vezes. Aí você fala, nossa, eu me dei bem nesse esporte. Então, é aí que você vai começar os treinos, vai procurar se especializar e atingir um nível profissional, um nível de competição. E, no fim, vocês é que levam a família para o esporte, pelo que eu estou vendo. É. É bem isso, não é? É. A vela é uma grande família. A vela é? A vela é um esporte muito familiar. Então, nas confraternizações, você vê toda a família. A família fica em terra, torcendo por você enquanto você está na regata. Quando você chega, é festa. Então, tem aquela grande confraternização. E o gostoso da vela é que tem que ter confraternização. Só velejar não tem graça. Tem que velejar e tem que comemorar isso aí. Então, todo fim de semana vai a família inteira junto. Quase todo. Quando tem competição, quando o tempo permite também. Agora, com a chuva, vocês estão a diminuir um pouco. Estão com saudade da... É, mas o sábado... Ou vocês vão com chuva e tudo? Sábado, sábado agora, nós participamos de uma regata. Foi muito boa. O vento estava muito bom. E a chuva foi só uma garuinha. Não atrapalhou em nada. É, a chuva não é uma condição para não velejar. Ah, é? A condição é vento. Ah, tá. Então, se não tem vento, o vento está muito fraco, não permite fazer uma boa regata. Então, ela é cancelada. Mas a chuva e o frio não são fatores que impedem. Sei. Uma coisa que eu quero que a gente registre aqui, que eu não sabia, é que surdo não pode participar da Paralimpíada. A Cris estava falando, né? Que não é considerada pessoa com deficiência. Com deficiência. Não. O Deus não é deficiência física. Olha que interessante isso. Eu não sabia, não. Bom, nós já estamos aí finalizando. Mas eu queria que vocês falassem para a gente o que vocês querem deixar de mensagem, né? Para nossos telespectadores. Olha, nós estamos agora fazendo a regata, vai ser no dia 12 de dezembro, a regata pela inclusão. Nós queremos que cada barco na Guarapiranga, nessa regata, leve um deficiente na tripulação. Quando vai ser isso? Dia 12 de dezembro. 12 de dezembro. É, daí pode entrar em contato com o clube, para a gente, algum deficiente que queira participar, alguma coisa. A gente está criando uma bolsa de deficiente para aqueles velejadores que não conheçam um deficiente e a gente possa participar. Que legal. E aí, Léo, o que você gostaria de... O deficiente, como eu falei antes, ele tem que sair de casa. Então, assim, saia de casa, procure um esporte, mesmo que se você achar que aquele esporte não... você não vai conseguir, tente, procure um professor de educação física. Algumas... existem academias específicas, às vezes você não quer praticar um esporte, mas quer se exercitar de alguma forma, fazer um alongamento. Existem academias para isso, que atendem bem o deficiente, né? E saia de casa e pratique vários esportes, até que, em um momento, você se interesse por um e continue nele, né? O importante é ter prazer. Se as pessoas que estão nos assistindo quiserem ir lá só para conhecer, mesmo que não vá praticar o esporte, pode? Pode. É só entrar em contato com a gente que a gente agenda uma boa hora. E aí, Waldir, o que você acha aí disso tudo? Eu acho ótimo e eu vou querer participar também. Bom, então, gente, a gente está aqui finalizando o Olhar Especial e a gente quer muito agradecer a Deus de estarmos aqui, de participar, de levar essas informações, compartilhar essas histórias, bem bacana. Eu agradeço a todos vocês estarem aqui com a gente. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma